Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Eu sou Nélio Pereira e te trago alguns dos destaques desta quarta-feira, hoje dia 7 de dezembro de 2016. Há uma grande expectativa hoje em Brasília para uma sessão do Supremo Tribunal Federal que deve decidir, entre outras pautas, sobre o futuro de Renan Calheiros na presidência do Senado. Fazendo uma retrospectiva desse caso, você deve lembrar que Renan, por uma decisão do próprio STF, se tornou réu em um processo por peculato. Aí, por causa de um pedido da Rede Sustentabilidade, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Merlo, pediu o afastamento de Renan da presidência da Casa, já que ele estaria na linha sucessória da presidente e, por ter se tornado réu, isso não seria possível perante a Justiça. Com a liminar já emitida, o Renan Calheiros decidiu não acatar a decisão da Justiça ontem. E hoje, essa decisão deve ir para o colegiado em uma votação para decidir a respeito da permanência ou não de Renan Calheiros na presidência do Senado. Há um temor por parte do Congresso de que a saída dele da presidência da Casa poderia prejudicar ou atrapalhar algumas aprovações importantes para o governo, como, por exemplo, a da PEC 55, que impõe um teto aos gastos do governo e que é tida pelo presidente Michel Temer como uma das principais medidas para tentar iniciar a recuperação da economia. A gente vai acompanhar, então acompanha também o Insta Stories da BBC Brasil no Instagram, arroba BBC Brasil, que a nossa repórter Mariana Schreiber vai trazer todas as informações. Além disso, hoje a BBC Brasil também traz um material bastante completo sobre a proposta de reforma da Previdência. Nossa repórter Ingrid Fagundes conversou com especialistas e explica, tim-tim por tim-tim, quais são os principais pontos dessa proposta. Tempo de contribuição mínimo, também idade mínima para aposentadoria e, claro, também como são as regras de transição e as críticas e algumas distorções dessa proposta. Uma delas, também foco de uma reportagem da BBC Brasil, que vem tendo bastante repercussão nessa quarta-feira, fala por que, afinal de contas, os militares ficaram de fora dessa reforma previdenciária. A gente conversou com especialistas que apontam questões políticas para isso, enquanto o governo alega questões técnicas. Dizem, por exemplo, que os militares são uma categoria diferente, que eles não se aposentariam, mas entrariam para a reforma e, por isso, a diferença que a gente explica também nessa reportagem na bbcbrasil.com. Hoje também trazemos uma matéria diretamente de Londres. A repórter Fernanda Odila mostra que, desde a implantação da lei anticorrupção, já foram punidas oito empresas e nenhuma delas citadas na Operação Lava Jato. A gente explica por quê e qual a expectativa de mais punições daqui para frente e também um pouquinho sobre a trajetória dessa legislação da lei anticorrupção envolvendo empresas aqui no Brasil. Para finalizar, também te convido a entrar lá para você ver uma solução muito criativa e que vem abastecendo água para 250 famílias em uma das regiões mais secas do Peru. Tudo isso no bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Até amanhã!